Olá, olá, meus amigos taxistas de São Paulo. Aqui é o deputado federal Carlos Zaratini. Na última terça-feira, nosso candidato Guilherme Boulos esteve na sede do sindicato e debateu várias reivindicações da categoria. Olha só o que ele falou. Eu quero dizer pra vocês algumas coisas que estão nessa pauta aqui do Giovanni Leu que eu tenho certeza que dá pra fazer pela Prefeitura de São Paulo e acho um compromisso com vocês que nós vamos fazer. Certo? A primeira delas é a história da transferência do Alvará. Enquanto essa lei continuar válida e constitucional, que é o caso da lei de São Paulo, aí é uma opção do prefeito fazer valer. É uma orientação que é o prefeito que está lá fazer valer ou fazer. Esse que está aí já disse que só vai até abril, que esse é o entendimento dele. O que eu quero dizer pra vocês é que o nosso entendimento é que a lei municipal é válida independente da decisão do Supremo e a transferência de Alvará continuará mais abril do ano que vem no nosso governo. Quero subir esse compromisso com vocês. O segundo ponto é a parte da publicidade nos taxis. É plenamente possível você autorizar a publicidade nos taxis, nos pontos e nos taxis. Por que você acha que em tempo de campanha o candidato pede pra botar aqueles adesivos no vidro de trás e cá? Porque aquilo é como se fosse um altidor ambulante. Então você tem a possibilidade de tirar uma renda a mais no fim do mês, independente das suas corridas, só com a publicidade no taxis. Então essa é uma briga que eu decidi comprar. Porque nós estamos falando de um recurso que não vai pra uma empresa que tem a concessão de não sei o que. Vai pra vocês que estão trabalhando no dia a dia e isso faz diferença no fim do mês poder tirar uma mais. Então a gente vai regulamentar isso dentro da lei Cidade Limpa, fazer a regulamentação pra que vocês possam utilizar o carro de vocês pra ter um espaço de publicidade e com isso tirar uma renda a mais. Esse é o outro compromisso que eu quero assumir com vocês. Tem um princípio que eu acho muito importante na política que é a participação. Pra definir qual é a melhor política que pode tomar em relação aos taxis, tem que ouvir os taxistas. É o básico. Por isso eu assumo aqui o compromisso com vocês, dessa proposta que o Giovanni trouxe, de ter essa presença, participação e um posto representando os taxistas autônomos no IDTP, na cidade de São Paulo, pra passar por cima de burocracia. A gente juntou um time. Eu chamei a Marga Subicipe na Semeavice. Vamos lembrar, foi a prefeita que liberou táxi nos corredores de ônibus. Não se esqueçam disso. Chamei ela pra Semeavice, que tem experiência administrativa. A questão aqui é discutir a cidade, meu povo. O que a gente quer nos próximos quatro anos é que a cidade fique largada. Um cara que ficou três anos dormindo. Vocês que estão na rua todo dia sabem. É um cara que não tem compromisso com a cidade. Então, não tenham medo de apostar na mudança. Eu não vou tomar nenhuma decisão sobre os taxistas sem ouvir vocês. Nenhuma. Esse é o maior compromisso do Brasil.